No primeiro tempo, Ronaldo, Cafu e Rivaldo na bola. Acho que o Nunes não tá vendo a bola, viu, Luiz? Aquela batida no canto... Tá vendo nada. Eu vejo que ele tá preocupado ali, aquela batida no canto dele ali pode dar fruto. Tem sete na barreira, Rivaldo no canto dele, na trave, olha só pra Júnior, pra fora! Deu azar, deu azar, Júnior. E o nosso Júnior, o comentarista do Sport TV, cantou a jogada antes. É, porque o goleiro, Luiz, nesse tipo de batida, ele tá encoberto, ele não tá vendo a bola, entendeu? Quer dizer, ontem o Mendieta fez um gol assim também, o goleiro fica procurando a bola. E quando ele faz a menção de ir, já não dá mais tempo.